Música Estamos de volta com o programa Minha Cidade Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia E nós vamos conhecer agora um pouco da arte da cutelaria Já ouviu falar? Cutelaria é aquela arte milenar Onde ferreiros antigamente, eram ferreiros, a gente pode chamar de artesãos Ferreiros faziam facas, aquelas facas bonitas Espadas, punhais, tudo dessa linha de aço e ferro Com gome, com fio, chama-se cutelaria E o programa Minha Cidade foi até uma oficina que funciona aqui no bairro do Cristo, em João Pessoa Que é especializada na cutelaria, com facas belíssimas Inclusive, a pessoa que a gente vai falar agora, já tem até prêmio nacional na cutelaria Veja a matéria Facas extremamente afiadas, bem acabadas, de tamanhos variados e muito bonitas Mas para ficarem tão belas assim, foi preciso uma carga horária acima de 40 horas de trabalho para cada peça Isso porque estamos falando da fabricação artesanal de facas, que faz parte da arte chamada de cutelaria E todas essas peças foram confeccionadas de forma artesanal Nós visitamos a oficina do cuteleiro Assis Lira, no Cristo Redentor, em João Pessoa O passo número 1 para a confecção das facas é produzir os desenhos delas, de acordo com a encomenda do cliente Depois, vem a escolha do aço para a confecção das peças Uma faca artesanal é feita a partir de aço de altíssima qualidade Então, eu preciso de um aço que eu conheço, para que eu possa dizer, depois que minha faca foi feita com tal aço Por exemplo, eu tenho dois exemplos aqui que eu preparei para você O aço damasco e o aço 5160 Essa barra de aço de 1 polegada, eu forjo essa barra de aço e ela se transforma em uma faca integral Isso aqui é uma faca forjada a partir dessa barra de aço Já o aço damasco, que é o aço mais especial que hoje se tem no mundo A técnica é a seguinte Eu pego o aço 1084, um aço de alto teor de carbono E o 15N20 Eu junto essas duas placas Eu formo um bilho de aço Elevo isso aqui à temperatura de 1200 graus Faço um primeiro caldeamento E aí eu faço o espichamento do aço Aí eu já voltei, depois disso aqui, já voltei a barra de aço Essas plaquinhas que antes eram soltas Elas já se juntam por caldeamento de superfície E aqui eu já tenho o aço já juntos Eu faço o espichamento Eu deixo no forjamento, eu deixo o aço Na bitola que eu quero, na espessura que eu quero Então eu domino o aço completamente no forjamento Depois daqui, eu já vou ter um aço forjado Em aço damasco Nesse caso aqui, um aço damasco turco Até onde eu sei, em João Pessoa não se tem ainda Uma outra pessoa que tenha feito o aço damasco turco Em seguida, o aço é levado para uma forja Essa aqui é movida a gás A temperatura do fogo chega a mais de mil graus Com o ferro aquecido, o cuteleiro começa a moldar a peça Depois de moldado, o aço passa por várias etapas Até ganhar sua finalização Sumando a tudo isso, ainda tem a fabricação dos cabos E das bainhas de couro Toda a faca, ela precisa estar acondicionada E a produção da bainha também é artesanal E nos materiais mais nobres que se tem acesso O couro atanado de boi E as peles exóticas Por exemplo, aqui é uma pele de avestruz Certificado, claro E o conjunto fica assim Você já tem peças espalhadas por várias partes do mundo Tenho três países já fora do Brasil Estados Unidos, Nova Goiânia, Portugal e Alemanha E tem prêmios, mostra aí Já ganhou vários prêmios aí Tive a grande felicidade de ser premiado esse ano Uma coisa inusitada Pela primeira vez na história do Brasil Foi criada a categoria faca nordestina E quis Deus eu ser agraciado com o prêmio de melhor faca do salão Essa da esquerda Tem aparência branca, mas não é branca Isso É aço carbono Essa faca é carregada de história Ela é fruto do projeto Resgate das facas nordestinas Parece um punhal, né? Sim, sim, sim Ela se remonta O punhal do Lampião Parecia muito que sim Aos punhais nordestinos E a origem dela é na Síria Todas as nossas facas do nordeste brasileiro Ela é de origem europeia Portugal, Espanha, região do Mediterrâneo Toda aquela região dali Ela influenciou Nos influenciou com a cultura Com a bagagem das lâminas A segunda peça lá Que é aquela dourada lá Em aço damasco Eu levei para esse mesmo salão E também fui agraciado com mais um prêmio De melhor faca integral Graças a Deus Quis Deus eu ser premiado nesse salão com duas facas Bacana, né? A gente se surpreende com essa arte aí A paciência que eles têm Desde o desenho até chegar A finalização dessas peças bacanas Você vê aquele monte de aço ali Se transformar numa faca bonita dessa aí E os preços Não são muito baratos não, viu? Aí a faca vai de 500 até 3 mil reais O nosso entrevistado aí A nossa estrela da matéria Já ganhou vários prêmios nacionais Com essas facas que ele fez E saíram até 3 mil reais Lá ele vendeu, né? A faca ganhou o prêmio Aí os colecionadores vão e compram A esse preço E ele faz por encomenda também Se você quiser, você liga Se você quer uma faca assim, assim, assim Cabo de osso, cabo de madeira E aí ele vai desenhar É isso aqui que você quer? Então a partir daquele desenho Ele vai desenvolver a faca Que você pediu É uma arte milenar Muito bacana Eu pelo menos Matei muita curiosidade Sobre essa arte milenar E nós vamos falar agora Sobre o Museu do Tribunal de Justiça da Paraíba Isso aí é o nosso fundo Palácio da Justiça Que abriga o Museu do Judiciário Paraibano O museu foi aberto recentemente A visitação pública Depois de 7 anos sem nada Passou 7 anos parado O prédio estava em reforma Terminou a reforma E agora também o museu Foi reaberto a visitação pública Nós fizemos uma visita a esse local Para mostrar Não tudo, porque o museu é muito grande Tem muita coisa a ser vista Então você vai conhecer agora Algumas peças raríssimas Da história do Judiciário da Paraíba Veja a matéria Além de guardar muita história Na bela arquitetura da sede O Tribunal de Justiça da Paraíba Possui um museu com um acervo riquíssimo O acervo preserva relíquias Da história do poder judiciário estadual paraibano E ocupa vários ambientes Aqui os visitantes encontram documentos Com cerca de 200 anos Um exemplo é o processo de uma escrava Que ficou conhecida por Preta Gertrudes Em 1828 Ela própria lutou na justiça pela liberdade O local preserva também processos Sobre o cangaço E muitos outros objetos Usados pelos magistrados Até as togas usadas em sessões ordinárias E sessões solenes Estão expostas Aqui por exemplo Está uma sala de audiências Que era usada no passado No século passado A justiça funcionava assim No primeiro grau Que nós estamos vendo Uma sala de audiências do juiz Onde ele sentava no centro A sua direita o promotor de justiça A esquerda o escrivão E na mesa os advogados As partes Que moviam a ação judicial E ali ele fazia as audiências E vocês Falando do museu De um modo geral Vocês preservam aqui Peças que estavam guardadas À sete chaves Nós vimos aí o processo Que tem até quase 200 anos É verdade Temos muitas peças Antigas Muito antigas mesmo Aqui ao lado da sala de audiência Nós vamos colocar uma parede imaginária Uma parede aqui dividindo Do outro lado Aqui nós estamos vendo o birô E um chapeleiro Uma estante Onde os juízes Recebiam as partes Os advogados Fora das audiências Para discutir o direito Receber as partes E tal E da sua orientação Então aqui nós temos Esse ambiente Que era próprio De um juiz De primeiro grau Ali à frente Nós temos o tribunal pleno Que é o segundo grau De jurisdição No tribunal pleno Nós temos Cadeiras E uma mesa Em forma de um U Um grande U Onde se sentavam Todos os desembargadores Para as grandes decisões Do Estado E aqui ao lado Nós temos o salão nobre Do palácio Da justiça Este prédio Virou palácio Em 1939 Ele era uma escola Escola normal De formação de professoras E em 1939 O interventor Agemílio de Figueiredo Entregou o presidente Do tribunal Que era o desembargador Arquimédio Souto Maior Este prédio Depois de uma pequena reforma Transformando Em palácio Tanto é que tem Uma saída lá para a frente Um terraço No pavimento superior E inferior Com colunas greco-romanas Num estilo neoclássico E tornou-se a partir De 1939 O palácio da justiça Com esse salão Nobre Belíssimo Onde o presidente Recebe As mais altas autoridades Do Estado Do Brasil E até do exterior Impressiona também O acervo que vocês têm Sobre a Epitácio Pessoa É o único tribunal De justiça no Brasil Que tem sepultado Dentro de sua casa Um presidente da república Que é o presidente Da Epitácio Pessoa E sua esposa Dona Meire Saião Pessoa Que estão aqui Desde o centenário Do seu nascimento Os restos mortais Vieram para cá Recebidos pelo governador E o então presidente Do tribunal No centenário Do seu nascimento Que ocorreu em 1965 E aqui estão sepultados Onde o presidente Do tribunal Com muito zelo Fez com a cripta Onde estão os restos mortais E num pavimento superior Fez um museu Dedicado só A Epitácio Pessoa A gente vê lá Objetos pessoais Até os pratos A louça Aquele luxo Com detalhe de ouro É verdade Com detalhe de ouro Com a letra E de Epitácio Ou seja Pratos Xícaras Pires E outras coisas Personalizadas Presente de suas filhas Quando do centenário Do seu nascimento Nosso atual presidente Tribunal Ele está abrindo O Palácio da Justiça Para visitação do povo Dos estudantes também Dos turistas Estudantes do ensino médio Podem vir aqui Ver as relíquias Nós temos um processo aqui De uma escrava Que ela foi condenada A ser vendida Em praça pública A negra Gertrudes A preta Gertrudes Preta Gertrudes Exatamente Sobre o qual eu escrevi Um romance E escrevi também Uma peça de teatro É um processo Que daqui a quatro anos Ele começou em 1828 Portanto daqui a quatro anos Ele estará completando 200 anos Qualquer coisa no Brasil Que tem 200 anos É coisa muito antiga Porque o Brasil Tem 500 e pouco Quem sabe No futuro Poderia virar um filme Contando a história De uma escrava Que foi uma heroína Lutou pela sua Ela mesma Lutou pela liberdade Ela mesma Procurou advogados Advogados bons De coração bom Fizeram sua defesa Apesar de que No fim O juiz Deu a sentença Para que ela realmente Fosse vendida Mas depois ela apelou Para o tribunal Os advogados Levaram o processo Ao tribunal De apelação Lá no Recife Que naquele nome Tem outro nome Tribunal da Relação E abrangia Paraíba E o processo Terminou indo Para o Recife O Salão Nobre É outro local Do museu Que faz uma Verdadeira viagem No tempo O salão luxuoso Tem detalhes folheados A ouro Nas paredes E no teto Um local Que reflete O verdadeiro clima Palaciano Aqui nós temos Verdadeiras relíquias Estes móveis aqui São móveis Do estilo Falando em Paris Versalhes Do estilo francês Do século XIX E nós temos aqui Relíquias como Essa galeria De olhos sobre tela Onde nós vemos A pintura Do grande Epitácio Pessoa E os demais Que todos foram Paraibanos Que chegaram a ser Ministros Do Supremo Tribunal Federal O que não é fácil Portanto Eles são Todos eles São cinco Realmente grandes juristas Do lado contrário Nós temos Uma outra galeria De figuras Que tiveram Um relacionamento Muito positivo Com o poder judiciário Na Paraíba Desde a sua criação No dia 15 de outubro De 1891 E quem fundou Foi o bravo O grande Presidente Venâncio Neiva Que está ali Na primeira foto Em olhos sobre tela Depois temos O desembargador Arquimedes Souto Maior Que inclusive Morreu na gestão De ataque cardíaco Mas antes Ele recebeu Do governador A foto seguinte Interventor Regimeiro de Figueiredo Este palácio Que era uma escola Foi transformado Em palácio Para sediar a justiça Que já havia andado Por vários prédios Aqui da capital Depois nós temos Camilo de Holanda Quem construiu Em 1919 O prédio Para ser escola E por fim Nós temos O desembargo Do Heráclito Cavalcante Que por causa Dos fatos Da morte Do presidente João Pessoa Naquele tempo Os magistrados Podiam fazer política Ele era Perrepista Foi muito perseguido E foi exilado Em Lisboa Lá em Portugal Para fugir Dos grandes problemas Da Revolução de 30 As visitas Guiadas ao museu Ocorrem Toda sexta-feira E cada peça Exposta Pode ter Toda a sua história Revelada através De um QR Code Basta apontar A câmera do celular Durante os outros Dias da semana As visitas Ao museu Também podem ser Realizadas Apenas as visitas Guiadas Acontecem Nas sextas-feiras Muito legal Para quem gosta De história Estudantes Principalmente Estudantes de direito Visitam muito Esse local E essas visitas Guiadas Sempre tem pessoas Que conhecem Profundamente Cada item Que está no museu Cada item A pessoa vai explicando Para você Como chegou ali O que está por trás E além disso Tem o QR Code Que a gente mostrou Na matéria Você aponta A sua câmera do celular E leva para casa Toda a história Daquela peça Que está exposta Aqui no museu E durante a semana Você já sabe Você vem Se identifica Na portaria Não pode ser grupo Duas, três pessoas Grupo grande Não A partir de dez pessoas Tem que ser Uma visita guiada E não paga nada Para você fazer Essa visita Ao museu Do judiciário Paraibano E o programa Minha Cidade Fica por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia E até o próximo Final de semana Se assim Deus Nos permitir E até o próximo